Olá, oi, eu sou o Rogério, sou o professor Rogério. Bem, então, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos nessa semana passada, sobre a questão dos movimentos sociais, associações sociais. Bem, então, nós temos que pensar da seguinte forma, esses movimentos sociais surgem quando uma demanda de um grupo ela começa a ter motivo para ser reivindicada. Então, quando nós falamos em movimentos sociais, os historiadores começam a falar sobre a questão dos movimentos que têm início com a Revolução Francesa. E como é que esses movimentos vão ganhando força com a industrialização, os movimentos sindicais, entre outros movimentos, que vai dar a base para a sua organização e a sua consolidação. Mas, quando a gente fala em movimentos sociais, então, ele fica incluso em vários aspectos que têm a ver com a questão de pessoas que estão excluídas em uma determinada parte de seus direitos que o Estado deveria garantir. Então, partindo dessa visão, nós temos essa ampliação. Bem, então, para a gente dar início aqui ao tema de hoje, que é sobre os movimentos sociais na atualidade, então, hoje, como esses movimentos sociais vão estar ligados à sociedade humana hoje, agora. Então, como é que isso vai funcionar dentro da realidade humana? Então, os movimentos sociais da atualidade, como buscamos garantir as demandas dos que são excluídos em nossa realidade? Então, essa imagem, ela já deixa bem claro, né? Essa imagem, vocês já devem ter visto isso em alguma atividade de matemática, né? Que é a questão do gráfico de pizza, né? Então, mas isso demanda o quê? Que, como é que funciona a sociedade humana, né? A sociedade humana, ela é diversa. Ela tem várias etnias, várias culturas, vários elementos, várias características, né? Que vão formar essa grandiosa sociedade, essa grande noção de pertencimento que nós temos como raça humana, né? Porque eu não falo assim de que a humanidade tem raças. Eu coloco que a humanidade é uma raça. Então, todos, independentemente da sua cor de pele ou características físicas, todos nós fazemos parte apenas de uma espécie, que é a espécie humana. Então, assim, para a gente começar a trabalhar uma visão aqui, né? Da questão desses movimentos sociais. Então, como atende as demandas de cada grupo, necessita, né? Mas temos que saber que mesmo existindo direitos de igualdade na Constituição, na Constituição, na Constituição, né? Então, muitos são excluídos e a luta se torna legítima a estes que são denominados de minorias. Então, mesmo que dentro da Constituição, então, mesmo que dentro da Constituição humana, né? De vários países, nós temos a legalidade desses direitos, então, o que nós vamos começar a ver? Seguinte, então, como é que nós vamos garantir o direito dessas minorias? Então, como é que essas minorias, elas vão ser, né? Elas vão ser retratadas dentro desse sistema. Então, em nossa realidade, existem as mais variadas minorias, então, estas, em diversos momentos, se organizam para exigir os seus direitos, né? Que encontram-se negados a elas. Então, as minorias, de uma forma geral, né? Então, os grupos que são excluídos dessa sociedade. O que são essas minorias? Que podem ser, né? Entradas como uma gama muito grande de minorias. Então, elas vão começar a se organizar para buscar garantir os seus direitos que deveriam ser mantidos pelo Estado. E não ela, e não ser, né? Dessa forma, encontrando barreiras para que elas sejam atendidas. Então, como é que isso se faz, né? Então, quando a gente fala em minorias, então, quais são esses conceitos, né? De minoria. Então, uma minoria social, ela diz respeito nas ciências sociais e na parcela da população que se encontra de modo marginalizada. Ou seja, excluída do processo de socialização. Então, vamos falar de minorias, mas aqueles grupos, né? No caso, grupos que sofrem, né? Por falta de direitos, né? Que esses direitos são negados ou que eles são esquecidos pelo Estado, pelo governo. Então, o governo, ele vai, né? Ele vai fazer com que esses grupos não sejam atendidos em sua plena, em sua plenitude, né? De direitos. Então, são grupos que, em geral, são compostos por números grandes de pessoas. Na maioria das vezes, são a maioria absoluta em número, mas que são excluídas por questão relativa à classe social, a gênero, orientação sexual, origem étnica, ou portar necessidades especiais, entre outras razões. Então, essa questão de minorias, é importante nós frisarmos isso. Então, se nós pegarmos a questão da minoria, que nem vou usar um exemplo aqui que nós sempre discutimos no Brasil. A questão das minorias afrodescendentes. Então, essa questão dos afrodescendentes, então, desde a colonização do Brasil, então, desde o século XVI, passando pelo XVII, chegando até hoje, essa minoria, no caso aí, dos afrodescendentes, eles vêm sofrendo as políticas públicas que vão tirando o direito deles desde o processo de escravização, depois da abolição, que não deu direito a eles, a questão de quando houve a abolição da escravatura. Muitos deles não tinham direito à educação. A questão de muitos deles não tinham, eles não foram incluídos no processo democrático. Eles não tiveram, no caso aí, o direito de continuar a sua religião. Então, eles são uma maioria, uma minoria que pode ser considerada como uma maioria numérica, uma maioria massífica. mas qual é o maior problema disso? É que, em direitos, eles são excluídos. Por isso que nós falamos em minorias. Então, aqui fica bem claro, né, essa questão de uma balança, né, uma balança de direitos. Então, a questão de um grupo massífico, um grupo gigantesco, está, né, no mesmo patamar, está com a mesma participação de apenas um indivíduo. A questão da divisão da riqueza, né, que nós colocamos que em torno de 40, de 50% da riqueza da população hoje que é produzida no mundo, ela está nas mãos de 10% da população mundial. Então, é um abismo social muito grande pregado dentro dessas minorias. Mas como solucionar isso, né, de uma certa forma ou de outra? Bem, então, os movimentos sociais na atualidade. Então, a sociedade humana, encontra-se nas mais diversas ideologias e organizações. Mas que estes sejam considerados incluídos. Então, esses devem conter certas características aceitáveis. Assim, todos que vestuavam deste modelo idealizado. Então, como falamos em organização, né, então, nós temos que pensar o seguinte, o que a sociedade, ela idealiza? Então, o que ela vai idealizar dentro desse processo? Então, o que eles acham que é certo e o que eles acham que é errado? Então, mesmo que os direitos, né, das minorias estejam presentes na Carta dos Direitos do Homem de 1948, em diversos países, esses são ignorados. Assim, grupos se unem para reivindicá-los, mesmo que a desigualdade seja considerada natural. Então, é muito, é muito importante nós frisarmos o seguinte, que no final da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de diminuir esse abismo, esses problemas gerados pelo Holocausto, entre outras coisas, a ONU, ela criou um sistema chamado a Carta dos Direitos dos Homens. Então, isso foi uma tentativa de planificar, né, de tornar igual todos os homens perante a lei. Mas, qual é o maior problema disso, né? É que, em alguns países, esses direitos são ignorados. E, para que eles tenham esse direito, muitas pessoas têm que reivindicar esses direitos. E, qual é o maior problema também, né? A questão da desigualdade sendo considerada natural. Então, aquela questão de ver o mundo como o mundo do mais capaz, aquele que pode mais, aquele que é mais apto, né? Usando muitos elementos que são trazidos da natureza para a sociedade humana. Esse é o maior problema. Bem, então, Então, nesse sentido, né? Então, nós temos essa questão dos movimentos sociais nesse sentido, né? Então, um exemplo claro disso é o assassinato do George Floyd, né? Então, foi preciso uma pessoa morrer por conta desses problemas para que isso viesse à tona ou isso viesse para a mídia para ser no mínimo debatido, para ser discutido, para ser, né, trabalhado dentro desse momento. Então, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, ele levou, né, uma necessidade de atender à demanda, né? A necessidade dessa população afrodescendente, né? Então, por que que essa população ela é tão perseguida, ela é tão marginalizada, ela é tão atacada dentro dos seus direitos, né? Então, por isso que surgem vários movimentos, né? Movimentos sociais buscando essas demandas, né? Principalmente hoje na atualidade, no caso, a participação de de atletas negros, como o Lewis Hamilton, os jogadores da NBA, entre outros, né? Mas qual o maior problema disso, né? É que, né, tem uma grande parte desses grupos que ainda não, que ainda não se aceitam nessa condição de minoria, né? E esse é o maior problema desses movimentos sociais. Bem, então, a diversidade, né, dos movimentos sociais. Então, a maior dificuldade de se compreender as mais variadas demandas é sua pluralidade, além das visões preconceituosas desses grupos de... sobre esses grupos, né, descuídos, né? Então, a questão de... Existem várias, né? Vários tipos, né? De minorias, de demandas, de necessidade, de busca. Qual o maior problema disso, né? É que é uma visão preconceituosa, né? Dentro da sociedade humana. Então, aquela questão de colocar todo mundo na mesma forminha. Seguir aquele modelo que não abre a possibilidade para o questionamento. Então, e isso vem sendo transmitido de geração em geração e isso é um problema para nós entendermos melhor esses movimentos sociais na atualidade. Então, as demandas podem ser de cunho, de gênero, de étnicas, né, dos que são atingidos por doenças ou síndromes, né? Então, a preservação da natureza e da proteção dos animais. Então, não é apenas uma questão de movimentos sociais voltados para o homem em si, porque nós fazemos parte de um grupo maior que é um ecossistema que rouba todo o planeta. Então, se nós não encararmos essas demandas como demandas sérias, a vida do planeta de uma forma geral ela está, né, em sérios riscos dentro desse contexto. Então, a questão também, né, dos que não podem, lutar contra essa forma de exclusão, que são aqueles que são portadores de doenças, né? Aqueles que são, né, que de uma certa forma ou de outra, elas são atingidas por doenças, por síndromes, que vão, né, tirar a capacidade desses de lutarem pelos seus, né, pelos seus direitos. Então, aqui nós temos, assim, alguns relatos, né, alguns tipos de, né, de grupos que são considerados como minorias e que precisam ser atendidas, né, por essas demandas. A questão dos idosos, das mulheres, dos árabes, dos índios, né, da questão do racismo, a questão das pessoas que são, que têm alguma síndrome como o autismo, né, depressão, doenças que são, né, que consideram essas pessoas não produtivas. Então, quando a gente fala em movimentos sociais, também tem isso, né, que a exclusão, ela parte da visão do quê? De que as pessoas, elas são excluídas porque elas não produzem, elas não são produtivas para a sociedade humana de uma forma mais geral. Bem, então, a mobilização, né, dos movimentos sociais na atualidade. Então, no início dos movimentos sociais, né, então, lá durante aqueles primeiros movimentos, essa mobilização era realizada por meio de folhetos clandestinos, né, mas a maioria era por meio dos discursos em praça pública. Então, uma das coisas também que é importante de nós frisarmos, esses primeiros movimentos não tinham tantos adeptos por conta dessa dificuldade de ser comunicado, né, principalmente porque o analfabetismo era algo que prevalecia em grande parte do mundo, então poucos sabiam ler, poucos sabiam escrever, então isso vai criar, né, alguns problemas. Então, a questão também do discurso em praça pública, né, então, quando uma pessoa iria usar da liberdade de expressão pra poder divulgar a sua causa, muitos desses eram reprimidos, sofriam, né, problemas com a polícia, com a força pública, muitos também eram considerados como vaderneiros, então se criou aquela mítica de que se lutar pelos seus direitos era algo negativo. Então, esse também é um problema muito sério dentro desse momento. Então, a mídia era respeitada para, né, deslegitimar, né, esses movimentos, assim como a mídia dispara com a destinidade dos movimentos. Então, quando nós falamos em, principalmente, essa questão da mídia, né, quando eu falo mídia, porque a mídia tá muito ligada à questão de televisão, mas tudo aquilo que circula em informação também é parte da mídia. Então, e a mídia, ela tem um papel fundamental, principalmente na construção de, né, de estereótipos, né, a questão de imagens, de propaganda, de rótulos. Então, tudo aquilo que seja contra aqueles que financiam essa mídia deve ser combatido, segundo os interesses dele, levando em consideração isso. Então, com o advento da internet após os anos de 1990, né, então, os movimentos sociais ganham novas formas de ser divulgadas e, assim, sua mobilização. Então, a internet, ela veio, de uma certa forma ou de outra, para democratizar a circulação de informação, mas, né, isso vai levar às causas a quase todos, né, que se interessam pelo assunto, mas também, né, a internet, ultimamente, ela anda funcionando como um instrumento de desinformação, né, quando a internet, ela começa a trabalhar uma visão, né, de preconceito, trabalhando notícias falsas, então, informação não quer dizer conhecimento, né, então, isso também é um problema muito sério. Então, a perseguição desses movimentos sociais, né, então, na história dos movimentos sociais, em muitos momentos são perseguidos, né, por quem controlava os privilégios, como essas organizações buscavam diminuir este abismo. Então, essa questão de perseguição, né, então, normalmente, aqueles que buscam, né, romper com aquele estigma, com aquela permanência, com a organização que era imposta a eles, eles são considerados com pessoas que estão à margem da sociedade. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas são combatidas. E quando elas se tornam combatidas, então, isso vai fazer com que, né, esses movimentos sejam prejudicados. Então, a questão, né, de criar rótulos, é porque eu sempre vou bater nessa tecla, rótulos. Então, a questão de que um grupo, ele é prejudicado por conta da natureza, né, a questão de um determinismo, né, de que determina que aquele grupo ele está ali é por conta de algo natural e não algo social. Né, então, esse é um problema sério também. Então, em diversos momentos, seus membros foram considerados perigosos, né, para a sociedade, o discurso é ampliado pela mídia e ganhando diversos adeptos, né, desse discurso da mídia, mesmo que esses sejam parte da minoria. Então, se nós formos levar em consideração, né, então, é muito normal muitas vezes, né, muito normal, muitas vezes, é normal, às vezes, algumas pesquisas, né, de opinião, vê que pessoas que fazem parte de grupos de minorias, nem negros, entre outras minorias, que sejam, né, que aceitam, né, esse discurso, né, de que isso é comum, né, porque o discurso, ele vem tão, ele é tão convincente, ele é tão repetitivo, ele é tão orquestrado, que muitas vezes, isso vai fazendo parte da natureza do homem, então, isso vai gerar, dentro do imaginário das pessoas, que essa perseguição, ela é comum. Então, com a internet, muitos líderes dos movimentos sociais são atacados por conta da, né, de desmoralizá-los, né, por meio de mentiras ou outros argumentos. Então, aquilo que eu coloquei no último slide, no final, então, a internet, no primeiro momento, ela surge como uma forma de democratização dos movimentos sociais, de trazer, né, de buscar, atender a demanda de você poder circular essas informações com o máximo de pessoas possíveis, mas que, em algum momento, isso também é problemático, porque vai começar a ter grupos que vão atacar esses líderes, né, então, no caso, buscando, né, discursos antigos, buscando formas de prejudicar o movimento com discursos falaciosos, com discursos mentirosos dentro dessa realidade. Então, a questão da perseguição, né, então, nós vemos que alguns movimentos, né, alguns movimentos retrógrados que vão usar da força, né, para poder barrar esses movimentos, né, esses movimentos sociais que buscam nada mais do que o cumprimento dos seus direitos, né, então, a execução das medidas socio-igualitárias, entre outros. bem, então, para a gente concluir aqui, para os movimentos sociais, na atualidade, são ações sociais para conseguir, né, para corrigir injustiças históricas na formação da sociedade e as minorias devem lutar para garantir seus direitos. Então, essas, essas questões aí das cotas, entre outras coisas, que são lutas e são conquistas desses grupos minoritários, né, então, as cotas em serviço público, em faculdades, entre outras coisas. Então, essa é uma demanda que vem sendo trabalhada, mas isso é uma conquista de tempos. Então, esses movimentos abraçam as mais variadas causas, todas legítimas por conta do flagelo, né, da injustiça impostas a estes. Então, quando nós falamos em flagelo, então, principalmente aos grupos que estão à margem da sociedade, né, então, no caso dos afrodescendentes, homossexuais, pessoas com doenças, doenças mentais, entre outras coisas, isso tem um problema muito sério, por conta de que essas pessoas, mesmo estando presente, elas são invisíveis, ou, de uma certa forma, o discurso, ele é tão convicente que essas pessoas acham que aquilo é natural, que aquilo deve acontecer mesmo. Então, antes esses movimentos eram invisíveis, né, por conta da perseguição, mas com a internet esses ganham um grande apelo. Então, a questão, né, desse apelo, né, que nem essa semana, teve uma notícia que o Oscar, né, ele vai ter uma cota, né, vai ter uma certa quantidade de filmes que vão concorrer a prêmios, né, principalmente o prêmio de melhores filmes, tem que ter alguns pré-requisitos, né, entre a questão de número de negros no elenco, os diretores, quais são os temas, então, isso é uma parte importante para nós podermos, né, discutir melhor esse abismo. Então, mesmo perseguidos, né, esses, a sua existência se faz urgente, pois apenas com a igualdade chegaremos a um futuro mais justo. Então, a questão de que os movimentos sociais, eles mesmo sendo perseguidos, mesmo com todos os problemas, então é importante que eles continuem agindo, porque, né, só assim nós conseguiremos, né, chegar a um futuro mais justo, um futuro mais saudável para a sociedade humana e também para os outros, para os outros seres vivos que vivem no planeta, levando em consideração que nós estamos passando por um momento muito sério, ecologicamente falando. Então, essa imagem fica bem clara, a questão, assim, de como é que isso, né, como é que os, né, as minorias, elas sofrem, né, então, e só tem um jeito de mudar isso, é se unindo, né, buscando união, fraternidade entre os grupos para que esse problema, ele seja solucionado, ou ele seja, né, de uma vez por todas, né, entre no, entre na pauta da discussão, né, da implementação, né, dentro dos governos, dentro dos sistemas. Então, né, então, eu, eu acredito, né, eu acredito que, que seja isso, né, para a nossa discussão sobre o tema de hoje, né, então, a questão dos grupos, das mais, das mais variadas demandas, da importância dos movimentos sociais hoje, levando em consideração que toda luta por direito, ela é digna, né, ela é, ela é válida, e que assim, né, se nós não, se nós não olhar para o outro, né, com um pouco de empatia, nós não conseguiremos, né, chegar a ponto nenhum. lembrando que todos os movimentos sociais, todas as demandas, todas as reivindicações, em algum momento, mesmo que nós não estejamos participando, sofrendo essas discussões hoje, em qualquer momento, isso não quer dizer que nós não venhamos a precisar desse sistema aí. bem, então, eu acredito que tenha sido isso, né, espero, né, que tenha falado claro, né, agradeço a todos pela atenção, pela confiança, e até mais, até a próxima. Obrigado. Obrigado.